Então pode comandar, Marinho. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga para Viga. Pode comandar. Viga para Viga. Pode fazer pergunta que você quiser que você sabe das coisas do Rio. Eu quero saber onde é que está o Rodrigo Viga. Viga para Viga. Fala, rapaziada. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para vocês aí. Maravilha. Todo mundo firme aí. Bom saber que Emilião está firme, hein? Emilião puro sangue. Grande garoto. Boa, boa. Estamos aqui. Bom, pergunta de Viga para Viga. As primeiras repercussões agora aí no Rio de Janeiro. No nosso Rio de Janeiro, Viga. Como é que está aí os desdobramentos dessa prisão, Viga? É, agora há pouco o governador Wilson Witzel... É, o governador Wilson Witzel agora tentou se defender, né? Dessa decisão do STJ de afastamento por seis meses de suas funções, feito de uma série de ilícitos irregularidades, o que ele nega categoricamente. Vou começar um pouquinho de trás para frente. Primeiro para dizer o que o Witzel falou e depois contar o que motivou essa denúncia da PGR que resultou na decisão do Superior Tribunal de Justiça através do ministro Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves mandou afastar o Witzel por seis meses, alegando que ele poderia estar atrapalhando o mandamento de diversas, várias e amplas investigações que perpassam por Executivo, Legislativo e Judiciário do Rio de Janeiro. Suspeito de irregularidade nas compras para a pandemia de Covid-19, contratação de organização social, respiradores, testes rápidos e muito mais. Suspeito de que o Parlamento do Rio de Janeiro usava lá uma rubrica chamada de duodécimo, a grana que é repassada do Executivo e Legislativo. Essa grana, ela não era toda utilizada e o que sobrava era negociado pela LERJ com deputados em meio a esquemas e também envolvimentos em casos de corrupção. E no Poder Judiciário, o caso bateu em um desembargador, um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, que dava sentenças favoráveis a todo esse esquema. Então, havia delitos segundo o STJ, com base em denúncias da Procuradoria-Geral da República, nas três esferas de poder. E ainda a suspeita de que o governador Wilson Witzel teria contratado funcionários fantasmas para a gestão dele, que começou no início do ano passado. O que disse o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, categoricamente? Disse que não tem envolvimento, não tem ligação, que não há nenhuma prova, que tudo foi baseado em machismo, sem evidências. Afirmou que está indignado, que é uma decisão ultrajante essa de afastá-lo e que o processo penal do Brasil virou uma espécie de circo. Ele afirmou também que está sendo afastado do cargo porque está metendo o dedo na ferida de alguns interesses políticos e também de criminosos. E no campo político, ele chegou, inclusive, a dizer, a insinuar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, estaria por trás dessa decisão. Ele afirmou que haveria uma ligação da procuradora autora da denúncia com o presidente Bolsonaro e com o filho dele, Flávio Bolsonaro. Mas teve um momento que foi, eu diria, nonsense aqui, porque o governador Wilson Witzel, ao tentar se defender, saiu em defesa dessas seguintes figuras, que com certeza você sabe muito bem quem são, e imitá-las melhor ainda. O ex-presidente Lula atacou também, ele defendeu Lula, defendeu o ex-presidente Michel Temer, o ex-governador de Minas, o Fernando Pimentel, e atacou também o ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao dizer que o Moro foi usado para tirar o Lula da disputa e facilitar a vida dos candidatos nas eleições de 2018. Esse é mais ou menos o resumo da ópera que nós temos até aqui. São 17 mandatos de prisão sendo cumpridos e 82 de busca e apreensão. E aí, tem Rio de Janeiro, tem Espírito Santo, tem Piauí, tem CETIP, tem tudo que é lugar, rapaziada. Maviga, eu estava com o Emílio no pré-programa tomando um cafezinho, e a nossa discussão ali é que, indo ao encontro do que você disse, que o governador mencionou, que o processo penal brasileiro está indo para o ralo, que toda a liturgia está sendo desrespeitada. Aí eu te pergunto, cara, da mesma forma que o Celso de Mello, numa canetada só, liberou a divulgação daquela fatídica reunião ministerial do dia 21 de abril, da mesma forma que o Alexandre de Moraes, de forma monocrática, centralizadora, está perseguindo os bolsonaristas, os perfis bolsonaristas. Agora vem o Benedito Gonçalves, que não foi afastado pelo STJ, apesar de ter sido delatado pela OAS, empreiteira, famosa empreiteira, toda cagada desde a época da Lava Jato, assim como o ministro Humberto Martins, que preside o STJ, que decretou esse afastamento hoje, e estão aí, ao seu bel prazer, decretando o afastamento de um governador eleito pelo povo, numa canetada. Como é que você vê essa tendência aí da judicialização excessiva do processo penal brasileiro e do judiciário brasileiro como um todo, metendo o bedelho na vida de parlamentares eleitos, né? É, exatamente. E sempre fica a suspeita de que, pelo menos é o que a gente tem apurado, não é de hoje, que outras ações desse tipo, nessa natureza, podem acontecer com outros gestores, com outros administradores, com outros chefes do executivo. Estou falando de prefeitos e, especialmente, de governadores do Rio de Janeiro e de outros estados da federação. Realmente, são decisões polêmicas que você pode olhar por diversos ângulos, né? Essas decisões monocráticas, mas as decisões monocráticas, elas depois, elas precisam ser normalmente compartilhadas, precisam ser divididas com as câmaras, com as turmas, com os grupos. E aí, depois dessas decisões, eu diria, um pouco mais adiantadas, mais consolidadas, é que a gente pode fazer um juízo de valor, um julgamento mais preciso, se efetivamente houve crime, houve delito, houve desvio, houve exagero. Enfim, o fato é que o Rio de Janeiro, mais uma vez, tem um governador envolvido em denúncias, agora afastado por 180 dias, a não ser que o Supremo Tribunal Federal ou o STJ revogue esta decisão nas próximas horas. Mas é muito triste, né? Ver que o Rio de Janeiro chegou a esse ponto, em que o fato governador está sendo afastado. O anterior chegou a ficar preso por um ano. O predecessor, o antecessor, está condenado a quase 300 anos de reclusão. Você volta um pouco mais atrás, né? Para além de Pesão e Cabral. Você vai até Rosinho e Garotinho também, que já andaram visitando a cadeia. Você volta mais atrás ainda. O Ailton Moreira Franco também já esteve no alvo da Polícia Federal por suspeita de envolvimento na Eletrobras. Daqui a pouco, rapaz, a gente vai chegar lá em Cabral, mas não é o Sérgio Cabral, vai chegar em Pedro Alves Cabral para descobrir as falcatruas que nasceram aqui no Rio de Janeiro. Mas olha só, quem está rindo à toa hoje é o Eduardo Paes, né? Porque eu avisei para o povo fluminense que esse cara era um Kinder Ovo. Você não sabia o que havia dentro, o presente que havia dentro. Mas agora eu estou rindo à toa porque eu fui vindicado e esse cara aí está pagando pelos pecados dele. Aí eu te pergunto, politicamente, como é que fica o tabuleiro a partir de agora com essa ausência dele? Cláudio Castro vai entrar ou não vai entrar? O Witzel já era um peão que já tinha sido comido pelo adversário, no bom sentido, por favor, até, nesse tabuleiro político do Rio de Janeiro. Era um peão que já tinha sido comido por Bispo Cavalo Torre ou até mesmo por um outro peão. Já estava fora do jogo, já estava descartado dessa corrida política. Agora, sem dúvida alguma, no caso, você citou aí, por exemplo, o Eduardo Paes, foi ele quem perdeu a eleição para o azarão, então, o Wilson Witzel, lá em 2018. Em tese, pode se cacifar. Agora, eu acredito, vejo, que daqui para frente, outros candidatos ou emergentes, novatos na política, que não tem qualquer tipo de ligação ou de relação com esses esquemas que vêm se perpetuando, se perpetrando aqui no Rio de Janeiro. E o próprio prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que tem a poderosa ajuda, o poderoso apoio informal, pelo menos até agora, do presidente Bolsonaro, mais um apoio quase que formal do senador da República, Flávio Bolsonaro, esse aí também deve estar batendo palma, pulando, porque, enfim, tira um adversário de lado, definitivamente, tira essa peça do tabuleiro e vai tentar usar a bandeira de que no governo dele não teve irregularidade, não teve corrupção para se reeleger agora em 2020. Mas, há muitas investigações que também perpassam o governo do município do Rio de Janeiro, pedidos de impeachment que não vingaram, outros que foram abertos, mas terminaram em pizza, e denúncias também de irregularidade, sem falar na gestão que está deixando aí problemas financeiros muito grandes nesses quatro anos da prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, respondendo diretamente, o Wilson Witzel gera carta fora do baralho e chegou um dia a sonhar com a candidatura à presidência da República, inclusive ele acha que, por isso, é que está sendo limado, descartado, está sendo empurrado para fora da política, garantindo ele que nunca teve em movimento com qualquer caso de corrupção ou de propina aqui no Rio de Janeiro, acompanhados. Mas o Cláudio Castro, o vice dele, vai assumir, mesmo tendo mandado de busca e apreensão que foi expedido contra o próprio vice? Pode, pode. Olha só que curiosidade, rapaziada. Nós temos um governador afastado por 180 dias. Sim. Inclusive, houve um pedido para a prisão do Witzel, mas o ministro do STJ, Benito Gonçalves, não aceitou. Isso foi até agradecido aqui para o próprio Witzel agora há pouco, porque ele disse que seria um exagero extremo. O vice, o imediato na sucessão, Cláudio Castro, que tem um pouco mais de apreço pelo poder legislativo do Rio de Janeiro, pelo parlamento, pelos deputados do Rio de Janeiro, ele foi alvo de mandamento de busca e apreensão. Estava em Brasília, voltou para o Rio de Janeiro para dar bom dia para a Polícia Federal. Ele é o imediato na sucessão. Quem vem, caso Cláudio Castro não pudesse assumir, quem seria o segundo na linha sucessória? Seria o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, do Partido dos Trabalhadores. Alvo de mandamento de busca e apreensão também hoje. E se esses três não pudessem, o Witzel tivesse ficado de fora, o vice não pudesse assumir e o Siciliano também não pudesse sentar no trono de governador do Estado do Rio de Janeiro? Seria, então, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Mello e Castro. dizem que há também denúncias, suspeitas, acusações contra ele que estão sendo, inclusive, apuradas no Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, sem querer me aprofundar muito, parece que todos os poderes do Rio de Janeiro estão profundamente contaminados, não é de hoje e hoje é só mais um capítulo dessa triste história, rapaziada. Tem que fechar o Rio de Janeiro. Não, é aquela música lá no Rio de Janeiro, lá daquele... Tá dominado, tá tudo dominado. Tem que fechar o Rio de Janeiro. Ô, Witzel, ô, Viga. Um abraço. Mas pode dar boa tarde pra ele também. Você continua lindo, maravilhoso, essa figura maravilhosa. Esse cara é um sucesso do Rio de Janeiro, fez o bloquinho no Carnaval. Bloquinho, saudade do Bloquinho. Só para de zoar o Paulo Matias, viu? O Paulo Matias tá puto com você. Ele falou aqui que vai dar uma rasteira. Muita gracinha. Chamou ele de almofadinha e ele falou que vai te pegar na porrada. Vai dar uma rasteira que fizeram. Agora, com aquele sapatinho que ele usou hoje, aquela sapatilha mimosa, laranjinha, não consegue me derrubar, não, rapaz. O Paulo Matias é da turma do Dória, passar talquinho. Talco no saco. Ele trabalhou. Joga squash. Talco no saco. Mas o Paulo Matias trabalhou com o Dória. Sim, Dória. Joga tênis no sábado. Ele era Uber do Dória. Ele passa talquinho. É meu parceiro de Cooper. Mas não fica zoando. Como a gente é filha da mãe, a gente almoça com o Paulo Matias e a gente fica. Ele é gente boa, mas parece jogador de críquete. Valeu, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro conversando com a gente. O nosso grande repórter do Rio de Janeiro. Break, é rápido. Olha quem está aqui. O Borzino. Senta aí, Borzinão. Doutor Borzino. O que nós vamos falar? Daqui a pouco tem Léo Dias, daqui a pouco tem Patrinho de Maia. O Rio de Janeiro também está zoado. Mas vocês nem falaram do esquema meio PowerPoint que tem, né? Tem muita gente que rodou nessa. Do quê? O pastor lá do Vítio. O pastor Everaldo está em Cana. O pastor Everaldo. O pastor Everaldo. Isso é bacana. Tem aqui, ó. E a Flor de Lis. E a Flor de Lis. Essa aí foram privilegiadas. Maravilhoso. Deixa eu falar. Se o cara, se os caras, o Alcolumbre lá, o Botafogo, o teu amigo Maia, o Nhonho. O Nhonho. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Se os caras não votarem agora, essa segunda prisão na segunda, tirar o foro, nunca mais na vida. Porque o cambau, a gente já se acostumou. Roubo aqui, roubo. Você não viu lá no Rio de Janeiro? É roubo no tribunal, não sei o quê. Tem outra, hein? Mas isso não é mais roubo. Isso é um homicídio triplamente qualificado, meu irmão. Ciusca, aí que você vê, aí que você vê, Nhonho. Conspirata. Nós estamos ligados. Nós estamos ligados. Está almoçando lá. Nhonho, Alcolumbre. Está todo mundo ligado na sua gavetinha, hein? Vamos ver. Na sua gavetinha. Releição. Vamos ver. Porque lá eles... É. O clube do charuto. 11 dias. Se encontrou com Alcolumbre. 11 dias. O Serra vai sair do spa. Tudo bem. Porque vence. O Serra ou o Gilmar já livrou. Já livrou. E daqui 11 dias. Presta atenção. Presta atenção, gente. Ninguém vai lembrar. Vamos prestar atenção. Não vamos ficar com esse negócio de frescura. Agora, é outra coisa. É outro que... E tem o foro. Vamos ver como é que o Nhonho, como é que o Alcolumbre, como é que esses caras vão lidar com essa ação, porque agora não é mais roubo. Roubo a gente até se acostumou tanto com essa palhaçada. Homicídio. Agora é homicídio. Então, vamos ver como é que eles vão tratar isso aí. Agora é que eu quero ver. Mas quero ver que vai ter a doença do nosso presidente. Agora é que eu quero ver. Vamos ver. Vamos ver como é que eles vão tratar isso assim, porque nós estamos ligados. Essa vai em cana fácil. Vamos ver. Não, mas aí vai para todo mundo. Não. Essa vai em cana fácil. Mas como é que atropela da data? Não, não. Mas tem que mexer na lei. Em todos. Lógico. Parece tropa de elite 2 isso aí. Lógico. Flavinho vai querer isso? Não vai. Não sei. Vamos ver como é que os políticos vão fazer. Vamos ver como é que eles vão tratar agora. Não são eles que fazem as leis? Exatamente. Se não, fica lá o outro lá, o Barroso. Oi, amor. Tudo bem? Dictatorship. Barroso. Dictatorship. The democracy. Como é que você está, querido? Boca de mesa. Eu não falo saudades de você, amor. Assim eu me desmancho. Como é que você está? Quando a gente vai lá no Francisco, em Brasília, comer uma picanha fatiada, no clube de tênis de Brasília. E comer um Apfelstrudel depois. Um filé à poavre. Como é que você está lá no STF? Tudo bem? Os charutinhos gostamos. Ah, e o Charo trouxe para vocês lá de Cuba. Eu e o Dadá estamos dando uma conversinha. Ah, Dadá, Dadazinho. Dadazinho. Dada adora. Dada adora uma lagosta. Adora, adora uma lagosta. Vamos para o break. Ei, Marquinho. Ai, Marquinho. Que voz que você continua. Nós aqui vai virar um programa. Vamos fazer uma live em inglês. Vamos fazer uma live em inglês. Com um menino novo aí. Which one? Como é que ele chama? O Rio de Janeiro. Como é que ele chama? O Leo. O Felipe Neto. Vamos falar com a Juventude. Eu concordo com vocês. Vamos fazer. Muito bem. Eu vou fazer um break agora, rapidinho. Na sequência temos o Leo. Será que o Leo tem novidade ou não? Porra, ele está sabendo, né? Do quê? Bomba. 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 Você lê o UOL hoje? Você lê o UOL? Você viu no UOL? Eu não perco o Leo desde nada. Não, o Leo não está mais no UOL. O Leo é famoso. Não está. O Leo é. Será que é uma bomba? Teste. Só vou dar uma deixa. Se tivesse, estaria no UOL. DNA? Ah, é verdade, é verdade. Quem é o pai, Itaú? É verdade. É? Você também está bem Zé Fofoca. O cara pede para trazer a informação. Eu crio um negócio que não é absolutamente nada. Na verdade, eu vi no Instagram só para dar um gás. Imposível. E aí você joga para baixo, vamos para o break que não tem mais clima. Daqui a pouco a gente está de volta. E o Dória? E o Dória? Faz uma expose aí do Dória. O Vadaf ficou bravo. Mostra o grupo que a gente tem. Só o Sami. Só o Sami enfrentou. É, e ele ficou bravo comigo. Ficou puto com isso. É, eles ficam bravos. Todo mundo fica bravo com a gente. É lógico. É. Todo mundo fica bravo com a gente. Se eu aparecer morto, vai ter que investigar, porque tem tanta gente que pode ter mandado. Querendo na tua cabeça. O Sami vai acertar a eleição americana. Quem sabe, é. Eu também. O pico do Trump. Vamos fazer o break? Rapidinho, Delário. Delário show. O doutor Borzino está aí, ó. É. O que foi, ó? E o Borzino? Está na sala de espera. Parece que ele está no dentista. Fica esperando. Vamos fazer o break. Rapidinho, a gente volta. Léo Dias que estreia segunda-feira aqui na Avenida. É isso aí. Vamos para o break. E aí, música brasileira. Na época que era bom. E aí, música brasileira.